Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um vídeo, eu diria que é uma filosofia viva, entre aspas, tá? Não sei, vou deixar entre aspas. Porque eu tô inspirado numa... é um comentário, na verdade, né? Uma espécie de AF por tabela, mas uma mistura de AF com filosofia viva por o seguinte. Eu tava lendo Watchmen, vocês vão ver isso depois, bem depois, porque o lançamento dos vídeos é meio regular, mas... Eu tô numa aula de letiva, lendo com o clube da leitura, Watchmen, tá? Edição encadernada, coisa bacaninha aqui. E tem um capítulo, que é o capítulo 6, que é o capítulo onde o Rochart tá preso. Tá pronunciado, acho que é Rochart. E o Rochart, ele tá contando o passado dele e o porquê ele se tornou o Rochart. Antes dele ser... o Rochart, ele era o Walter. Era o Walter, não. Tá certeza que era o Walter. É a transição dele de ser humano pra puro ser, digamos, natural. Por que ser natural? Porque o Rochart, ele não é que nem o comediante no Watchmen. Ele não é uma pessoa que está em desespero e pânico e rindo do pânico de maneira paranoica. O comediante, ele é insano. Ele tem uma aura de demência. Ele é bem retardado, literalmente. Porque ele é a brutalidade junto da emoção. Ele sente o mundo, ele reage com o mundo. O mundo afeta ele e ele escolhe ser o mal. Porque o mundo é uma piada. Ele ri e é o mal. Mas ele tem uma alma totalmente destruída. O comediante, ele é uma pessoa destruída. O Rochart também, só que de um outro ângulo. Eles são parecidos de maneira diferente. Horrível. Enfim, eles são parecidos, mas eles são semelhantes, paralelos. Mas com umas características muito pontuais e únicas. Singulares de cada um. E o Rochart na página 222 do Watchmen. Cadernado, volume Panini, sei lá. Não sei quais volumes outros tem. Essa aqui, pelo menos, que é essa que vocês estão vendo. É a primeira publicação, edição definitiva. Qual a versão? Acho que é a primeira. A primeira edição. Primeira edição, não. Primeira tiragem. Depois tem a impressão, né? Essa é a primeira tiragem. Acho que não muda nas outras. Acho que só varia, talvez, alguma coisa de revisão no texto. Mas o Rochart na página 202. E depois do Rochart, o próprio doutor Malcom, na página 204. Fala uma coisa que me marca. Me marca por quê? Porque eu cheguei nessa conclusão pensando sobre o mundo e vivendo. Estando no mundo, né? E é por isso que eu sou uma pessoa que antes era mais, né? Agora eu tô mais anestesiado, bem alienado, mas... Antes da faculdade, durante a faculdade, uns anos atrás... Eu sempre fui esse cara, sei lá... Insensível, entre aspas, por assim dizer. Trágico, por assim dizer. Talvez até estoico, entre aspas, também. Uma pessoa que vê a realidade de maneira... Brutal. Por assim dizer. Também. Falei vários, por assim dizer. De novo. Enfim. O que eu quero dizer é... Ao me moldar como identidade, ao me moldar como ser que observa, como pensador... Eu sempre fui tirando as camadas dos objetos. Tirar as camadas. É buscar a essência, o pilar de sustentação, o axioma, a base... Sei lá. O DNA, o código inicial. A origem, a ontologia, por assim dizer. Vou ler isso de novo. Digamos, o ponto de fuga. O significado. O movimento inicial. A palavra. A linguagem. Eu não sei. Eu não sei nem definir. Mas buscar aquilo que é, de fato, determinante. Pra que tudo que você faça... Seja... Gravitando em torno daquilo. Ou moldando-se como um corpo. Em torno de um esqueleto, por assim dizer. Falei por assim dizer de novo. Tá difícil hoje. Então, aqui na página 202. O Rocha Arte tá aqui. Eu vou ler. Principalmente o quadrinho 3 da página 202. Que é a seguinte, ó. Na verdade, um pouquinho antes. A escuridão fria e sufocante prossegue eternamente e a gente está sozinho. Levamos a vida sem nada. Levamos a vida sem nada melhor pra fazer. A razão inventamos depois. Nascemos do nada. Temos filhos condenados ao inferno como nós. Voltamos ao nada. Só existe isso. A existência é aleatória. Sem padrão. A não ser o que imaginamos. Depois de ficar olhando por muito tempo. Tem sentido. A não ser o que decidimos dar. E aí ele continua aqui, mas não é tão importante mais. Não são forças metafísicas vagas que moldam este mundo. Não é Deus quem mata as crianças. Não é o destino que as trucida ou assina que as dá de comer aos cães. Somos nós. Somos nós. Só nós. Ele está aqui contando a história de quando ele foi tentar resgatar uma criança que foi sequestrada. E ele descobriu que a criança tinha sido assassinada, esquartejada e dada pros cachorros. E essa é a quebra de realidade dele. Ele fica completamente descrente. Ele transcende da infância para a maturidade entre aspas. Por assim dizer. E é isso que eu penso. Eu li isso aqui e falei. Cara, é o que eu penso. Levamos a vida sem nada melhor para fazer. O que é o fazer? É o fluxo. É a ação em direção ao quê? Em direção à efetivação dela. Que é vazia. A efetivação não garante, digamos, a dignidade do percurso. Ela é neutra. E a razão inventamos depois. O que é inventar a razão depois? É você justificar o percurso. Justificar o movimento. Justificar o vazio que você simplesmente efetiva. Lembrando que a fronteira é a própria justificação. É a própria justificativa. A identidade, o ego, a inteligência é a justificativa. É o percurso já efetivado. Toda a categorização no conhecimento humano é o percurso já efetivado. Ilustrado, ornamentado, posteriormente. Nascemos do nada. E o nada é o todo. O nada tem nomes infinitos. O nada não é vazio. Nascemos do nada, mas o nada é o que você entender por nada. Temos filhos condenados ao inferno. Como o nosso. A repetição. A vida na existência. A condenação constante. E voltamos ao nada. O nada é da onde a gente vem. É o que nos compõe. E é para onde a gente sempre se direciona. Não que a gente tenha saído dele. A gente nunca vai e volta. A gente está nele. E é por isso que ele fala que depois. A existência é aleatória. De fato, não tem um propósito. Sem padrão a não ser o que imaginamos depois de ficar olhando por muito tempo. A gente olha. E dá um significado. Dá uma linguagem. Dá uma direção. Então, eu acho o Rochart, falando isso. É o mesmo raciocínio que eu tive. Eu não vi ninguém morrer esquartejado. E os cachorros comerem os ossos da pessoa. Não foi a minha vibe. Mas o escrutínio, a análise, a constante pensamento. Aí eu me chego e falo. Você tem que estudar. Você tem que fazer faculdade. Você vai ter que ler livros. Você vai entender sistemas filosóficos. Ou entender sistemas de pensamento ou de cultura. Eu olho. Ok. Mas, e daí? Eu não sou melhor que uma pessoa que não faz isso. Eu não sou melhor que uma ameba, que uma bactéria. Eu ouviu falando isso nos vídeos. Eu não me sinto especial. Se eu casar com um XYZ. Se eu for homoafetivo. Se eu não for. Se eu for homofóbico. Racista. Se eu for nazista. Para a existência. Para a sociedade, ok. É complexo. Mas, para a existência. É nada. Dançando em nada. Que gera nada. Que vem do nada e é nada. É bem estranho. Entendeu? E quando o Rochart fala isso é aleatório. É caótico. E ele chega e fala. Eu decidi ser parte do sistema. Ser parte da dança. Eu sou a natureza. E a natureza é punitiva. Ele é a punição. De acordo com a ética e moral dele. De purificação. Ou ao menos vingança. Ele é pura vingança. Rochart é pura vingança. Vingança do quê? Do que lhe incomoda. Ele está incomodado. Ele está entediado e incomodado. Ele está incomodado com a humanidade. Com a alma humana. Ele está incomodado com a tolice. Com o fedor humano. O Rochart ele odeia o fedor humano. Ele odeia a existência humana. Ele odeia qualquer humano. Só que quando ele odeia qualquer humano. Ele escolhe alguns. Para estirpar. Estirpar mesmo. Matar. Porque essas pessoas. Elas são pessoas. Que fedem demais. Fedem mais do que ele consegue aguentar. Então ele é uma catástrofe natural. Eu falei isso na aula. Ela é uma catástrofe natural. Ele é puro instinto de destruição. Ele é pura vontade egoísta. Ele não tem nada de altruísmo. Ele não salva ninguém. Ele efetiva a sua identidade. Ao não ter identidade nenhuma. Ao aniquilar a identidade do outro. Porque também não tem identidade nenhuma. Porque ele simplesmente não gosta. Do que ele vê. Do que ele sente. Do que ele está vivenciando. Do que ele está em contato. Ele não gosta. E ele exerce essa liberdade. Que é a liberdade natural. De ser deus. Entre aspas. De ser uma entidade julgadora. Dono da palavra. E do desfecho. Que é dono do destino dos outros. E ponto final. E eu acho o Rochard fazendo isso. Sincero. Ele pode ser considerado. Tanto um nazista. Quanto um assassino. Quanto um psicopata. Quanto um policial justiceiro. Quanto um juiz. Da justiça plena. Do equilíbrio da natureza. Ele tem N facetas. E é por isso que a máscara dele varia. Ele tem todas as facetas disso. A faceta do humano. Ele é um ser humano pleno. Só que é um ser humano pleno. Sem o véu. Da manipulação. Sem o véu da ilusão. Ele está em carne e osso. Ele está nu. É o herói mais nu do Watchmen. Mais do que o comediante. O comediante está em pânico. O comediante ele está. Chorando. E mostra isso quando ele encontra o Moloch. Ele vai na casa do Moloch. Ele está chorando. Ele quebra. O Chart nunca quebra. Ele transcende a humanidade. O véu. Ele aniquila o véu. Ele dissolve o véu. E o véu faz ele uma besta. Faz ele um animal. Isso é um... Uma F barra também. Um FD. Porque eu estou comentando a obra. E também um... É mistura. Essas três coisas ao mesmo tempo. É tanto um AF. Quanto um Ficção em Debate. Um Afroismo Filosófico. Porque eu estou lendo o texto. Ficção em Debate. Porque eu estou analisando o personagem. Analisando a obra. E também uma Filosofia Viva. Porque eu estou filosofando junto. Então. Três coisas. Eu não sei nem que título eu vou dar. Nem o nome disso aqui ainda. Eu vou pensar depois. Mas. Falando do arco do... Do... Acho que vai ser... O CPFD talvez. Que é o Ficção de Criação de Personagens. Barra Ficção em Debate. Porque é o que mais encaixa. Com o nome do Rochart. Com o destaque. Né. Acho que vai acabar sendo isso. Porque não é um FV isso aqui. Não é puramente abstrato. Estou usando de base HP. Então acho que é isso que eu vou dar. Mas vou lançar no mesmo dia que eu lanço nos FVs. Ou os OCPs. E faz tempo que eu não faço CPFD. Faz muito tempo. Mas enfim. Agora isso aqui é um SPFD. Então o Rochart nesse sentido. Como besta. Como ausência de aura. Aura de ilusão. Ele é um carne viva. Ele vê a identidade do Rochart. Preencher. O Kovac. Que é o nome dele. Acho que era Kovac o nome dele antes. O Walter. Se não me engano. O Walter Kovac. Ele simplesmente dissolve. A sua identidade humana. E a sua identidade humana agora não existe mais. É isso. E aqui na página. A frente. Quando ele está com o Mal. O Malcom. Que é o psicanalista. Que estava analisando ele por motivos egoístas. E queria meio que ascender na carreira. Ele ouviu essa história do Rochart. Quando ele estava falando da história. Interrogatório. Porque ele era um paciente. Barra prisioneiro. De um lugar ali. Depois de ser capturado pela polícia. Ele é um assassino. Claro. Ele era prisioneiro. Ia ser julgado. E tal. E o psiquiatra. Fazendo ali. Ah. Vou recuperar o Rochart. Vou ficar famoso. E tal. Tem um ego. Assim. No Malcom. E o Malcom fala o seguinte. Enquanto ele. Ele sincroniza com o Rochart. Ele vai para casa. Ele desliga. E ele fala assim. Na página 204. A vida é tão frágil. Um débil vírus que deu certo. Apegando-se a um grão de sujeira. Suspenso no nada. Infindável. Falando a Terra. A Terra é um nada infindável. É um grão de sujeira. É um grão de sujeira no cosmos. É pó. Lixo. Detrito. Adubo. Não sei. Você escolhe. A Terra é isso. E o que está dentro da Terra? Um vírus. Um vírus débil que deu certo. Deu certo entre aspas. Mas está ali um vírus. Não é nem um ser vivo. É um vírus. É um parasita. Ele está parasitando o planeta. Que é o quê? Um nada infindável. Suspenso no nada. É um nada que é suspenso no nada. E que nunca acaba e nunca começa. E o vírus é o parasita. E é bem isso. A vida parasita a matéria. A vida é parte da matéria. Ela se transforma de maneira orgânica. E ela vive parasitando o mundo. E o mundo é o que você entende por energia. Com a forma atômica. A forma molecular. Você escolhe. E é isso. A vida é parasita. Não tem vida não parasita. Ela parasita a luz do sol. Ela parasita os minerais. Os cristais. Os cristais é a tabela química dos metais. Metais que podem ter formatos cristalinos. No caso. Ela parasita isso. Ela precisa disso. Ela é isso. Ela é parte do nada. Ela é o nada. E ela é a química. E ela é parte da química também. Importável. Ela é resultado da química. E a química é resultado do fluxo da energia. Que é resultado do sei lá do que. E isso é um quê? É um vírus. A gente infecta o planeta. A gente infecta o cosmos. A gente infecta a existência. Infecta a singularidade da existência. E é interessante essa fala. Porque é o Malcom. O Malcom indo para o caminho Rochart. Só que não é um caminho de vingativo. Nem nada. Ele é um caminho de pura desconexão. Ele se desconecta da realidade. E isso, cara. Nessas duas páginas. Na 202 e 204. É o desfecho da história do Rochart. A desfecho da história do Malcom. Entre aspas. Depois eu não li mais. Eu não li para frente disso. Eu li até aqui só. Aí tem a continuação da história. E eu vi o filme. Mas... Eu não lembro detalhes. Assim... Narrativos. Eu lembro um pouco do Osmandias e tal. Do Dr. Manhattan. Blá, blá, blá. Do próprio fim do Rochart. Eu lembro. Eu não sei como é que é na HQ. Eu quero descobrir na HQ. Porque a HQ é... Varia, né? Ela não é a mesma... Não é uma adaptação. Ipsis literis. Não é igual uma coisa com a outra. E é a primeira vez que eu estou lendo a HQ. Lendo com aula. Dando aula e lendo a HQ. E... Essa frase do Rochart e do Malcom também. Por tabela. Depois dele... É... Cair numa espécie de... De... Buraco... É... De minhoca. De... De buraco negro. Onde ele não consegue mais sair. Por causa do Rochart. E depois no fim do capítulo ainda tem uma parte do Nietzsche. Citando o Friedrich Nietzsche. Que é a seguinte a citação. Não enfrentes monstros sob pena de se tornares um deles. Então você não bate de frente com a existência. Porque você vai se tornar a existência. Você flui na existência. Não enfrenta a existência. E se contemplas... Se contemplas o abismo... A ti o abismo... O abismo também contemple. Se você encarar a realidade. A realidade também te encara. A realidade sempre reflete a você mesmo. Toda vez que você dá um nome para a realidade. Você dá um nome humano para a realidade. Então você contempla a humanidade na realidade. Não é a realidade real. É a sua... É o seu reflexo na realidade. É você dando uma identidade para ela. E toda vez que você está... É... Enfrentando monstros. Você é um monstro. Quando você enfrenta um monstro. Você é um monstro. Você é aquele que está enfrentando a si mesmo. Então você enfrenta sempre o seu reflexo. O reflexo é sempre o que você entende por... Ego. Por identidade social. Por identidade cultural. Por identidade intelectual. É... Da espécie humana. Da espécie dos... Homo sapiens. Não sei. Você escolhe aí qual ângulo de palavra que você quer usar para ilustrar isso. Mas... Você enfrenta a realidade porque você é esse monstro. Você enfrenta os monstros. Os dilemas morais. Os dilemas intelectuais. Os dilemas existenciais. Porque você é isso. Você consegue enxergar o próprio... O próprio umbigo. E nada mais do que isso. E o Rochart ele sabe disso. E o... Também. O comediante sabe disso também. Só que de ângulos diversos. Com consequências mais particulares e pontuais. O Rochart ele é mais... Aleatório. Mais... É... Incontrolável. Mais arbitrário. E o comediante ele é um... 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 Passivo agressivo. Por assim dizer. Ele sofre. Ele bebe. Ele se droga. Ele ri. Ele delira. Nesse sentido. Esse é o arco do comediante. E ele morre. Porque é uma piada. A morte dele é uma piada. Ele é uma piada. Rochart ele é... Ele é a tragédia. Ele é... Ele é seco. Ele é mais... Em certo sentido. Brutal que o comediante. Tanto que ele é... É o único cara que ele se... Ele fala isso. Ele é o único cara que eu me conectei de verdade. Foi o comediante. Ele era mais... Sincero. Ou mais... É... Consciente. Entre aspas. Do mundo. Por assim dizer. Então. O Watchman. Nesse trecho aqui. Nessas páginas. Nesse arco do Rochart. Capítulo 6. É incrível. É fenomenal. E isso aqui virou um... FD. É o CPFD. De Watchman. E do arco do Rochart. Por tabela do comediante também. Com esse mote. Nessas palavras. Nessas frases importantes. Nessas narrativas importantes. Das páginas 202 e 204. E eu falando com vocês. Sobre isso. Enquanto eu tô com o livro na mão. É... E é mais ou menos o que eu queria falar. É... Isso é uma sincronia de leitura. Porque eu ao ler isso me identifico. Eu já me identifiquei com muita coisa na filosofia. Nos mangás. Os AFs que eu faço direto. Vocês veem que eu me sincronizo com eles. Seja AF de Star Wars. Seja AF de... De anime. Ou de série. Eu vivo analisando coisas com esse ângulo. É... De investigação. Mas sem conclusão. É apenas... Entretenimento. Por assim dizer. E nessa parte aqui. Eu lembrei da minha... Alguns anos atrás. Desde os meus 18 anos. Quando eu comecei a pensar sobre o mundo. E eu estava vinculado. A um pensamento analítico. Crítico. Não sei. Tanto faz. Vocês escolhem se quer usar isso como dialético. Não sei. Escolhe as palavras filosóficas aí. Os termos que elas encaixam. Porque nem eu domino isso aí. Mas... Essa vida dialética. Essa vida ontológica. Essa vida... Entre aspas. Metafísica. Ou talvez semiótica. Não sei. Escolhe os conjuntos de palavras que vocês querem. Então eu defino a sua acadêmica e usa. E... Essa interação. Cômica e trágica. Com a realidade. Eu percebo desde muito tempo. E é por isso que as pessoas não vão muito com a minha cara. Quando eu sou muito sincero. Aqui como eu falei. Eu estou extremamente anestesiado. Alienado. Trabalho. Canso. Venho aqui fazer videozinho. Vejo anime. E vivo a vida orgânica. Enquanto ela... Flui. Enquanto eu não... Degrado. Decomponho. E estou decompondo agora. Mas... Entre aspas. Tem uma fronteira. Uma fronteira de... Ser. Entre aspas. Fronteira de ego. Talvez. Ou alguma coisa que é intelectual. Inteligente. Alguma coisa assim. Para dizer que existe... Linguagem. Comunicação. Mas... No fundo. No fundo. No fundo. É... Esse vácuo. Esse vazio. Essa eletoridade. Essa ausência completa de... É nada no nada. Literalmente. Nada no nada. Sendo nada. E... Sempre... Justificando. E... Colorindo. Ornamentando. A realidade. Depois de existir. E esse ornamento é... É o que o Rochard fala. E a conclusão dele ali que... É simplesmente... Caos. Ou... Palavra que você quiser usar no lugar de caos. Ordem. Ou... Não sei. Você escolhe. Mas é isso. Então... Essas pessoas... Essa aqui foi um FD... OCP... OCPFD. Faz mais de meses... Eu não sei se faz anos que eu não faço isso, mas... Faz muito tempo. Não sei se faz mais de um ano, mas faz muito, muito, muito tempo. Vou descobrir quando eu vou postar. Vou postar isso na segunda. E é para debater um pouco sobre... Essa coisa que eu debati na ano. Um pouco, mas bem breve. Porque eu estava lendo, né? Então... Na aula eu debati bem brevemente. Mas... Aqui eu dei um tempo para... Pensar. Refletir. E... Sincronizar. Ou ao menos em... Interagir com a intensidade da obra. E com o que ela me causa. E lembrando também das minhas reflexões anteriores na vida. E... Me... Me... Identificando. Identificando, entre aspas, com esses negócios. Porque não é uma identificação, assim... Ah, é isso. É... É uma espécie de... Ah, ok. Não é uma espécie de... Ah, me encontrei. É uma espécie de... Ah, ok. Entendeu? É... É interessante. Para mim é interessante como experiência. Mas é isso. É... Já compartilhei com vocês a minha leitura. E acabo por aqui. Até a próxima. Quem sabe fazendo isso de novo. Não sei se faço isso de novo, mas... Comentei bastante o arco de personagem do Rochart. Por tabela também do... Do comediante. Que eu não lembro o nome especificamente agora. Mas chama de comediante que todo mundo entende. É... É isso aí. Até a próxima pessoas. E valeus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.